E aí, pessoal! Beleza! Quem tá falando aqui é o Paulinho Tazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje, galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo Onde a gente simplesmente vai testar uma nova Addons atualizadíssima de Naruto aqui no canal, mano Aliás, vai estar aqui na descrição caso você queira, entendeu? Meio que baixar aí, jogar aí com seus amigos e tudo mais Eu vou deixar o link do criador do mod, então você vai lá no vídeo dele, baixa e tudo mais Daquele jeito, daquele modo Mas, antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal também, bora deixar muito likezão E se inscreva aqui caso você seja novo pra gente bater a meta de 200 mil inscritos, mano 200 mil inscritos, tamo quase, velho, tamo quase Falta menos de 40 mil, então confio que vocês conseguem chegar nessa marca rapidinho, fechou? Olha, hoje eu estou aqui com o meu amigo Johnny Porque o Johnny, ele é um cara que conhece de Naruto Ele falou pra mim que ele é o melhor do Naruto, entendeu? Daquele jeito, né, Johnny? Ninja, ninja, virou ninja É, exatamente, mano, ó Só pra constar, mano, esse mod aqui, esse Ados, no caso, né Ele é tão zica, tão zica Que ele deixa até o nosso personagemzinho com a mão pra trás, velho Correndo aqui, ó, literalmente Igual o Ninja Naruto da Morte de Morte de Morte Suprema, gente Mas é o seguinte, olha Hoje eu não vou enrolar, tá? Porque é muita coisa pra mostrar, tá ligado? É um mod meio que completinho, não tem tudo ainda, né? Mas porque ele está atualizando ao tempo e tudo mais Provavelmente, a medida que ele for atualizando Vai ficar muito mais louco, entendeu? Muito mais louco Mas, por enquanto, eu vou mostrar o que tem, entendeu? No caso, o que eu consegui pegar Porque é muita coisa Johnny, só me fala uma coisa Você curte qual tipo... Ó, normalmente, quando a pessoa vai escolher o que ela quer ser Ou ela quer ser Ryuga ou ela quer ser... Uchiha Tá ligado? É os que mais a galera pega, normalmente Só pra constar, qual que você mais curte? Ah, eu jogo com todos Mas tem o Tia ali, é o melhor, né? O Tia, né, mano? Tem o Suzano, né? Daquele jeito E se eu te falar que o Suzano nessa versão Ele tem meio que... Ele é realista, tá ligado? Tipo, dá pra ver ele grandão, assim, gigantão Do zico do rolê, velho Mentira É, filhão Calma, calma, calma Que eu já vou mostrar pra vocês Porque aqui, ó A gente tem todos os Suzano Osso Tanto do Shisui, né? Até mesmo o do Madara, velho Olha que louco E todas as versões dele, né? Só no caso, só não tem a 5 do Kakashi E também do Shisui Porque eles não apareceram no anime com essas formas, né? Mas, Johnny Só se liga aqui, mano Olha o tanto de poder que tem aqui, mano Olha o tanto, velho Mano, Sharingan Tem o modo Senin das Cobras lá Que é o Dorotimaru Tem o Rinnegan Supremo Tem o Oito Portões Mano, tem quase praticamente tudo Biju, exatamente Só não tem... A biju não tem todas, gente Ó, infelizmente não tem o Shukaku, velho Olha que sacanagem Ó, eu vou começar com a roupinha aqui, ó Aí você escolhe qual que você quer ser Você vai querer ficar com a roupa aqui, ó Do Hokage, né? Que, querendo ou não, é a roupa aqui do pai do Naruto Tá vendo? Olha que louco Que coisa que você evoluiu, combinou Cor da hora, né? Ou você quer utilizar o manto Nossa, olha isso aqui Nossa, mano Akatsuki Tudo bem? Então pode ficar aqui como Akatsuki Que eu vou ficar como Hokage aqui no rolê, filhão E depois, Johnny, a gente pode... Você escolhe... Tipo, no final, assim, você escolhe um... Um... Um modo pra você usar Eu utilizo um e a gente faz uma batalha Pode ser? Hokage versus Akatsuki Exatamente, mano Nossa, olha isso aqui que louco, velho Ficou muito louco, velho Ficou muito, muito zica Mas tudo bem, Johnny Seguinte, ó Só pra constar Esse modo aqui, gente Ele tem chakra, velho Olha que louco, Johnny É o primeiro... Eu acho que é o primeiro Adol Que eu vi que tem chakra Tipo, que aparece ali no cantinho Que gasta mesmo, mano É da hora, né? É mais completo, né, Paulinho? É, então Ele é mais completinho mesmo Eu achei da hora Tá, vamos começar com alguns poderes simples, velho Eu vou... Faz... Pega você, ó O Jutsu Bola de Fogo Que eu vou pegar o Hazen Shuriken Pode ser? Peguei, peguei Beleza, ó Pra você utilizar, gente Você tem que apertar Shift, mano Só pra constar Aperta Shift Agora solta Só esperar agora Deixa eu ver se vai É Tu foi? Não, não foi Deixa eu tentar o meu aqui, ó Vamos lá, gente, ó Apertei pro... Ó! Eita! Ei Vamos fazer um teste, peraí Meu objetivo é cortar essa árvore aqui E o teu é queimar ela, fechou? Joga na parte de cima É, não tá sendo eu que tô utilizando Eita! Meu Deus do céu Tá saindo sobre o controle aqui, gente Não tá saindo do jeito que eu quero, velho Não tá saindo do jeito que eu quero Eu acho que é porque tem um condal O ninja é completo É, a gente ainda não tem... A gente não manja ainda tanto, Johnny Literalmente a gente não manja tanto Mas, ó lá Cortei, Johnny, ó Cortei a... Mano, que louco, velho Que louco, literalmente... Você não cortou sua árvore, não, né, meu querido? É, o chão também, né? O chão também É, faz parte, né? Vem junto, assim, com o combo, né? Mas tudo bem Já que agora a gente mostrou já esses poderosos Rasenga aqui Meu Deus do céu Eu coloquei isso aqui na mão Eu tô com medo de jogar Calma Deixa eu... Meu Deus do céu Coloca isso aqui lá dentro e fecha Meu amor de Deus Tá, só pra constar O meu aqui, Johnny Ele não fala quanto de dano que eu dou, mano Mas, provavelmente, deve ser o mesmo dano do Shidori, né? Aliás, eu estou aqui com o Shidori Que é o Shidori escuro, mano Ele é diferentão, tá vendo? É, o do Sasuke com a marca lá, né? É, exatamente Tá vendo como é que o Johnny manja? Eu ia falar só que ele era escuro mesmo Tá, deixa eu testar pra cá Só pra gente não fazer cagada, né? 1, 2, 3 E tá falando que ele dá 25 de dano Agora eu não sei se é jogando assim Ou se é batendo Deixa eu ver Deixa eu tentar bater em você Ah, não deu dano Não? Então é jogando mesmo, provavelmente Só não sei como que eu vou fazer isso aqui pra jogar Ah, não Pior que é batendo mesmo É batendo? Aham Olha lá, porque começou a gastar Ah, nossa É, no segundo tapa deu mais dano Ah, então é isso, mano Então se a gente ficar aqui, ó Dale, 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 dale Batendo A gente dá bastante dano Vamos testar aqui na Jaguatirica aqui, rapaz Na Onça Pintarda É, foi um tapa só É, é, 25 de dano também É bastante, né? Querendo ou não É, realmente nenhum mob do Minecraft normal Ele consegue aguentar Tá, ó Tem o Jutsu aqui das Mil Palmas Que você tá ligado Que é o Jutsu Um dos mais poderosos Se não o mais poderoso Do primeiro Hokage, né? Ô, Johnny Ô, Johnny Daquele jeito, né? Isso é bravo Isso é bravo, filho Então eu vou deixar ele por último Juntamente com a Kurama Com o Suzano O E com a Kurama Chakra Pode ser? Pode ser, pode ser Eu acho que é justo Beleza, então eu vou fazer o seguinte Você quer utilizar o modo Senin das Cobras Ou quer utilizar o modo Senin do Sapo? Senin do Sapo Do Sapo Do Sapo Orochimaru Nossa, olha isso aqui que louco Eu tô te vendo, mano Que louco Eita, ficou combinado a... Você viu? Você viu que agora a gente tem... A gente tem o Zoin de Zoin grande lá, ó De verta É, exatamente, mano Igual de anime mesmo, né? Ó, ó, ó É igual de anime Ó, se liga essa parada aqui Na minhas costas Que o Orochimaru tem Nossa, tô vendo... Mano Não sai perdendo não, né, filho? Olha lá, ó É, filhão Isso aqui bate de frente Dá pra gente até fazer uma batalha Se a gente quisesse aqui no rolê, filho Daquele jeito, daquele naipe, né? Mas isso aqui eu deixo pra vocês testarem Porque senão esse vídeo aqui vai ficar Literalmente com uma hora Se a gente for batalhar com todas as paradas, né? Mas, ô, Johnny Só pra constar assim Você ficou com quanto de coração? Ah, quatro, cinco, seis, sete Sete corações Caraca, então você é mais forte Eu fiquei com três barras de coração É sério? Uhum Ô, louco Pera aí, você ficou com sete barras Ou sete coração normal? Tipo, sete barras Ah, tá, então você é mais forte mesmo É, você é mais forte Caraca Deixa eu fazer um Testa essa aqui então, ó Ah, mas eu ainda tô com sete corações Pera aí, como é? É que você precisa tomar um leite Isso, toma um leite Tá, o meu como já tem três Então o tom vai subir Então não vai fazer diferença nenhuma Tá, deixa eu ativar aqui Beleza, ativei E... Não, eu fiquei com três também, Johnny Três? Ah, é porque eu acho que eu tava com efeito Porque a gente tava testando lá o Suzano Ah, então É verdade Que você tava testando o Suzano antes, gente Então Então cada um fica com três desses modos aqui, né? Mano, eu achei da hora, velho Olha, esse aqui combinou mais comigo, Johnny, eu acho Combinou mesmo? Loirinho, né? Daquele jeito É o Naruto, meu irmão É o Naruto, eu diria Beleza, então o primeiro modo Meio que a gente testou aqui, ó Vou pegar ali um leitito aqui pra nós E eu vou pegar o quê? Vou mostrar só esse ceninho aqui, ó Que é o do Mokoton, né? Que seria do Hashirama Exatamente Deixa eu desativar isso aqui Beleza E Ativei É, esse aqui ele também dá três coração pra gente Todos os modos desse aqui, ó Acho que fica com três coração Da hora, né? Esse modo aqui Nossa, eu achei zique, hein, Paulinho? Falar nada não, hein? A Tsunade não tem um modo parecido com esse aqui também? Ela tem, o nome é Caraca, eu esqueci agora Biakugou É o modo Sunny dela O Biakugou Ah, é É o da vida É, verdade, mano Eu acho que esse pá deve ter aqui, gente Se eu procurar aqui, eu acho que eu consigo achar Mas isso aqui eu deixo pra vocês pesquisarem depois Fechou? Tá, vamos colocar então aqui o modo normal aqui Daquele jeito O modo Seinindo Hashirama E agora, Johnny Como você falou que você curte Bastante o Sharingan Pode utilizar Não, mas pior que tá o Sharingan 3 aqui, né? Fala o seguinte É Eu vou usar Primeiro Aí depois eu te empresto pra você utilizar, fechou? Só pra mostrar pra galera É que esse aí, Paulinho É o seguinte É, esse Sharingan normal aí Ele tem três fases, né? O primeiro, o Tumoi Que é só uma listinha daquela Que tem o segundo Tipo aquela virgulazinha ali, gente É Tá vendo? Aí, esse é o terceiro Esse é o último, Paulinho Aí depois desse Você libera o Mangekyou Sharingan Exatamente, gente Ó, então Se eu apertar aqui, ó Eu ativo E eu ganho, Johnny É, exatamente Duas barras de coração Não é tão zico quanto o modo, né? Mas Ele é da hora também Olha lá meu olhinho, ó Bonitinho que fica Isso aí ficou massa, hein? Não, ficou da hora, né? Ficou da hora Tá, eu vou jogar pra você então Fazer o test drivezão aí Daquele jeito Enquanto isso Eu vou mostrar pra galera O Byakugan, mano Que querendo ou não A galera fala até que é o O olho mais forte, né, Johnny? A galera fala É Olha lá, ó É bolado Se o cara sabe usar o Byakugan Ganha de qualquer um, fi Exatamente, mano Olha que louco esse olho aqui, velho Dá em nada, muito louco Muito da hora Mano, eu acho da hora Os vergão que dá assim Do lado assim, sabe? Acho muito da hora Aham, as vinhas saindo, né? Aham Exatamente Mas é o mesmo poder assim Sabe, Johnny? Tanto o Byakugan Quanto a última versão Do Do Sharingan, velho Olha que louco Última que eu falo Do modzinho É Caraca, velho Ô, Paulinho É porque eu acho que o mod Ainda não tá total completo, né? Mas Imagina se ele colocar Por exemplo Pro Byakugan roubar a chakra É, então Ia ser da hora, né? Ia ser Nossa Verdade Aliás, gente Pra quem curte Naruto Talvez assim Talvez assim Vamos falar bem baixinho Tá vindo uma série por aí, tá? Tá vindo uma série aí Então se inscreve Daquele jeito Foi Spoiler já dado Quem escutou, escutou E Johnny Eu vou testar então Ó Você curte mais o Sasuke Ou você curte mais o Madara? Ah, o Sasuke é legal, né? Mas o Madara é o poderoso, né? Meu querido Então vai Pode pegar então O Mangekyou Sharingan do Madara Que eu vou ficar com o Mangekyou Sharingan Do Sasuke Mano, eu acho da hora Que cada um tem um É um jeito diferente, né? O Mangekyou, velho Tá, deixa eu ativar aqui então Nossa, o meu fica sangrando, ó Nossa Você é bolado, Paulinho Mano Caraca Olha ali, gente Fica tipo a estrelinha Literalmente no meu olho aqui E eu fiquei com três corações de vida Ô, Johnny Ah, eu também Três corações Tá, olha lá o do Johnny, velho O Johnny fica O jeito Mano Caraca Isso aqui tá muito bem feito, velho O cara que fez isso aqui Mano O cara é zica, velho Na real mesmo Tu é zica, mano Se você estiver vendo esse vídeo aqui Tu é brabo Na real mesmo Aliás Se tiver atualização desse mod Me contata Me manda um Daquele jeito Daquele nai Porque eu vou fazer mais vídeo Isso aqui Porque é muito da hora Mas o meu Eu achei mais punk, hein, Johnny Porque tem um sanguinho, ó É, o seu ficou melhor mesmo Caraca, velho Da hora Tá, então deixa eu tirar Então o Mangekyou aqui agora Coloco aqui E eu vou testar, então Meio que Vamos dizer como se fosse A evolução Do Mangekyou Do Byakugan, né Que é o Teseigan Daquele jeito Vamos lá, então Um, dois, três e Nossa Você virou Ah, falei Mano, eu falei Que esse mod era louco Não falei? Nossa Olha que zica Olha o Gugodama Que eu fiquei, mano Gugodama boladamente bolado Eu aqui parecendo Sei lá Um neon bolado Tá ligado? Eu tô ficando cego Pelo menos muita luz Exato Isso aqui, filho Se você fosse um ciclista Se você tivesse esse poder aqui Filhão Nenhum carro Não ia conseguir te ver Aliás, você ia cegar o cara Do que tava dirigindo Entendeu? Mas só pra constar Olha, eu sou tão poderoso, mano Que eu tenho Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Corações, velho Sete É que basicamente Você virou um deus, né, filho? Exatamente, velho Eu fiquei muito louco, velho Muito louco Eu acho que isso aqui Aparece na... É, em Naruto Telesho, Johnny Quer? É, exatamente Que o Naruto vai resgatar a Hinata É, lá na lua Muito louco Beleza, mano Ó, mano, curti Na real É um dos poderes mais loucos Que tem aqui, gente Na real mesmo É um dos poderes mais rica Que tem Ó, agora Temos aqui O Hine Sharingan, velho Que também É um poder Bolado, né Que... Eu não lembro o que que era, Johnny Deixa eu fazer o... É, é o que o Madeira usa na testa E o Kekaguia também Olha lá na testa Verdade, velho Caraca Olha que louco, gente Mano, olha isso aqui, Johnny Caraca, velho Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Mano Ele tem nove Barrinhas de coração E mais dois coraçãozinhos, Johnny Quase completa Você também é louco essa cara feia, Pauline Ô, rapaz Eu sou um ninja, não Quer desafiar aqui? Quer? Nossa, mano Esse aqui Caraca Olha, olha que louco Que perfeição que tá esse... Esse coisinha aqui, velho Na real mesmo Se o cara atualizar Vai ficar igualzinho mesmo o Naruto Tipo, os poderes e tudo mais É... Essa questão igual do Johnny falou De roubar chakra É... Colocar em genjuts Essas paradas Mano Vai ficar muito louco, tá ligado? Às vezes até tem E eu tô falando cagado aqui É porque realmente Eu só... Meu objetivo é só mostrar Aqui, né, galera? Ó, temos também O Rinnegan Supremo E também o Rinnegan Eu vou testar o Rinnegan primeiro, né, Johnny? Porque o Supremo é mais bolado, né? Daquele jeito Tá, deixa eu tomar aqui um leitinho Perdi meus poderes Tudo E... Caraca Bravo 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete coisas de vida também Mano, esse aqui é tão forte quanto... O Rinnegan ele é do Pen, não é, Johnny? É, esse é o do Pen E o que o Obito usa, tá ligado? Com o Madara Tô ligado Porque o Supremo é o que o Sasuke usa, tá ligado? Que ele ganha lá do... Sim, que ele consegue abrir os portais lá e tudo mais Se eu não me engano O Supremo vai ficar com o olho do Sharingan também Tá ligado? Mas olha isso aqui, gente Muito louco também Cara, esse olho aqui parece que ele fica empenotizando, né, Johnny? Olha lá Deixa eu ver, deixa eu ver Ele fica parecendo que eu quero não te empenotizar, ó Sim, mestre Da hora, véi Você precisa Faz três agachamento ali, ó Faz três agachamento Não dá Três flexão Tá, então eu vou pegar aqui, ó O Rinnegan Supremo Sharingan, tá ligado? Coloquei Nossa, olha aí, véi Além de eu ganhar o sanguinho no olho que eu achei muito louco Eu fico com metade do coisa ainda, mano Muito da hora, véi, ó E eu fiquei também com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E mais duas barrinhas, mano Nossa, ele quase bate de frente com o Rinnegan, véi Quase bate de frente Da hora, né? Da hora Da hora, da hora, da hora Tá, deixa eu tirar aqui então Mano, é um poder muito maluco, véi Muito maluco Tá, faz o seguinte, ó Temos agora aqui os portões Eu vou mostrar o portão 1 Você mostra o 7 e eu mostro o 8, pode ser? Ok Pode ser, pode ser Fechou, fechou Eita, peraí que eu peguei até a marca ali A da karma do Boruto Calma, deixa eu ver Sabe o que eu não entendi, Paulinho? Hum? Porque é uma corrente Eu não entendi aí É, eu não sei Eu acho que Eu acho que quis dizer que ele quebra, né? As barreiras Ah, é, pode ser Mas tudo bem, ó Esse aqui é o modo V1, né? Que a gente vira o furacão da folha lá Não é, ô, Johnny? Olha o meu cabelo, Paulinho Olha o meu cabelo Ah, é? Você ficou o cabelo muito louco, né? Do Guy? É, deixa eu tirar aqui a roupa da Cátia Olha lá, aqui ele começa a querer ficar tipo um Super Saiyajin muito louco Mas o Johnny ficou azul e eu fiquei verde, né? E meu cabelo ficou vermelho Eu não sei porquê, mas ficou Olha lá Mas, o Johnny, ó Se eu tirar esse aqui do 1 portão e colocar o 8 portão Que é o portão da morte, velho Meu Deus Olha só como que eu fico, Johnny Cadê? Ah, Super Saiyajin Gold Caraca, é verdade Ficou parecendo mesmo E eu fico com Poison, mano Porque eu acho que eu vou morrendo, né? Tudo mais Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corações de vida, mano Ele é muito zica, tá ligado? Muito, muito, muito zica Me dá um tapa aqui, Johnny Só pra fazer um teste Mano, você me dá 3 corações e meio Deixa eu testar aí, ó Nossa! Caraca! Quantos barros de vida você tinha? Eu tinha um monte, filho Mano, caraca aqui, ó Tô com muita roupinha aqui Mano, ele é muito forte, velho Ah, querendo ou não É porque é do Gai também, né, mano? É do Gai Sensei, né, pai? É do Gai Sensei Não é qualquer coisa, velho Não é qualquer coisa Tá, então deixa eu colocar aqui, rapaziada Porque agora a gente vai testar o modo Zetsu, né? E também o modo Karma Fica com o Zetsu aqui, ó Que ele fica metade preto aqui, muito louco Fica parecendo o... Olha lá Olha que da hora, velho Tira a roupinha da Katsuki Olha lá Nossa, olha que louco que você fica, mano Fiquei com três barrinhas Três barrinhas? Vou testar aqui o Karma do Naruto, gente Um, dois, três e... Do Boruto, no caso, né? É, eu fiquei com três também Olha que louco Nossa, fica muito louco mesmo Mano, eu já disse isso aqui em um vídeo, Jorio Mas imagina que da hora Você fazer uma tatuagem no seu braço, assim A Karma do Naruto, assim, ó Do Boruto Ah Mano, ia ficar muito louco, imagina? Caraca Ah, é verdade, é verdade Nossa, ia ficar zica mesmo É meio tribal, né? É, parece um tribalzão boladamente bolado Mano, ia ficar muito da hora Tá, deixa eu tirar, então, o Karmazinho Karma não é tão punk, assim, né? Aqui no mod, pelo menos Ó, temos aqui a Samerrada Que eu separei pra gente mostrar E também temos esse... Essa parada aqui do... Do Madara, né? Que ele usa naquele modo É, exatamente Ó, a Samerrada, velho Eu achei muito bonitinha Olha o jeito que fizeram ela Desenhadinha É, velho É, HDzinho E esse aqui, ó Olha que da hora Eu vou deixar você com esse aqui, ó É o mais forte Mas... Acontece alguma coisa que eu não uso? Não, eu acho que só fica Zica do volume Dá um tapa aí Só segura, mano Nossa, meu do céu Rancou uma barra inteira de vida E mais um e meio Deixa eu fazer o teste Acontecei Nossa, duas barras de vida E ficou no metade da primeira barra Sério? Ah, eu acho que é por tanto poder da karma, velho Eu não sei, velho Deve ser, deve ser Deve ser, né? É, realmente Porque esse aqui só dá 20 de dano Era pra dar isso tudo Nossa, eu tirou o mundo da peste Tá, então vou fazer o seguinte, ó Pega ali, então O manto da Matatabi Eu vou pegar... Qual que é o segundo? Não, não Faz o seguinte Eu vou pegar primeiro Você pega o do V4 do... Do... Do Naruto Certo Eu pego a V6 Tá? Aí você pega a Matatabi A Matatabi Que é duas caudas É, não tem a três caudas, né? Ixi Ó, essa aqui é a 5 Essa aqui é a 7 Essa aqui é a... Não, essa aqui é a 5 Essa aqui é a 6 Essa aqui é a 7 E aqui é a... Aqui é a 3, se eu não me engano E esse aqui é o... É, agora eu tô confuso Porque... Tudo bem, então vai Pega a terceira ali, então Não, na real que você já pegou uma, né? Você já pegou uma Você já pegou a Matatabi Então eu vou pegar a terceira Aí você pega a 4 Não tem a 4, né? Aqui é a 4 Aqui é a 4 Tá, então eu vou pegar a 5 Aí você pega a 6 E eu pego a 7 Isso aqui, gente, ó É só o manto Olha lá, igual o Johnny tá ali, ó Ele virou o manto Nossa Da 4 caudas E eu virei o da 6 Mano, olha isso aqui Vai falar que não ficou bem feito O ossinho aqui Ficou, ficou, mano Modeladinho, irmão Exatamente Eu não sei se a gente consegue jogar, sei lá Uma bijudama, tá ligado? Eu acho que... Eu acho que não tem, mano É, eu tô tentando aqui Mas pelo jeito eu acho que não, mano Tem É, ó, só pra constar assim, Johnny Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras de corações, véi Aqui eu tenho 4 4 barras É, mano É punk, hein, véi É punk Tá, só tem um porém, Johnny A gente vai ter que tomar um leitinho aqui agora Pra passar essa parada aqui Que a gente fica invisível Ah, é verdade Tá lá Foi, 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 foi Pronto Tá, então O Johnny vai ativar agora A mata tab O manto da mata tab Que provavelmente vai ficar azul Eu creio Vamos lá Ativa, Johnny Tá pronto, meu querido Estou pronto Só apertar shift E foi, mano Olha lá Que da hora as duas caudas, Johnny Olha isso Nossa Zica demais Caraca, tudo bem Adiós, pô, eu sou uma biju É, você virou uma biju Eu vou virar uma biju também E, pô, ativei É três caudas? Três caudas Três caudas Nossa, que da hora, véi Que da hora Olha o Nelson no rosto, Paulinho Ó, dá uma olhada É, então Eu fiquei como se fosse a boca do bicho aqui, né É Do mais Caraca, véi, da hora Tá, deixa eu tirar então a terceira Tira a segunda aí Vai pra quatro Que eu vou pra cinco Foi Tá Quatro Nossa, que da hora, véi Caraca, que da hora Tá, eu ganhei uma Uma Um coisinha Como que chama? Não chega a ser chifre, eu acho Ou é chifre, não sei Ah não, é um chifre mesmo É um chifrinho Eu ia falar que era uma orelha Mas aí, ó Eu estou aqui com a quatro caudas O manto da quatro caudas Quatro caudas E o Johnny Não, eu sou da quatro Você é o da cinco caudas Mas por que que eu estou falando que eu tenho quatro aqui? Tá É verdade Tem quatro caudas Tá vendo? Aqui também Eu acho que é o máximo, né Que ele talvez consiga colocar Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tá, então ativa a seis aí Que eu vou ativar a sete, véi Infelizmente a gente não tem o chukaku, véi Eu pelo menos não consegui encontrar o chukaku Ah lá, só dá pra colocar no máximo quatro mesmo E você ficou com a anteninha da lesminha E eu Não, fala assim dela Não, fala assim dela Caraca, ficou o chifre aqui, ó, Johnny Deixa eu ver, deixa eu ver Virei um unicorno Ó, unicórnio, unicórnio Ó, caraca Eu fiquei zica também Eu poderia ganhar asinha, né Mas eu não consigo É, poderia dar asinhas É, mas tudo bem, véi Tudo bem Da hora, da hora Deixa eu desativar aqui, então E, Johnny Falta aqui pra gente mostrar Acho que já mostramos tudo, né Desse lado Desse lado Não, falta ainda o Mil Mãos As Kuramas lá em cima Que você não mostrou Verdade Foi o seguinte Caraca, é verdade Deixa eu deixar então no meu inventário Pra mim não esquecer Que isso aqui eu acho que é o mais da hora, gente Na minha opinião Tá, então foi o seguinte Tu curte verde Chegou a hora, meu irmão Chegou Tu pega o verde Eu pego o azul Você pega o laranja E eu pego os dois últimos Pode ser? Tá Eu pego o laranja Que é do Itatizinho aqui Isso Aí eu pego o do Sasuke E também o do Madara Gente Vamos lá, Johnny Primeira Modo do Susanuo Que é o modo de defesa Eu creio, né Olha aqui, ó O esqueleto Olha o meu olho, velho Caraca, eu fiquei com o olho do Kakashi Do Kakashi Isso Caraca, olha que louco Olha meu aqui Tá vendo? Eu fico pra trás não Bravo delas trevas Essa, olha isso Caraca, muito louco, velho Muito louco Tá, agora a gente vai ativar o 2, hein 1, 2, 3 e Modo 2 do Susanuo Modo 2 Nossa Vem aqui, meu irmão Vem aqui pra você Mano, tá muito modelado, Johnny Tá muito louco, velho Tá muito bonitinho, velho Cara, você ganhou uma espadona muito bolada E eu estou assim Venha que eu vou te dar um socão na cara Tô chamando o cara assim Vem Você tem um escudo também Ah, não é um escudo Não é um escudo É só a minha mãozinha Isso é muito louco, muito da hora Tá Nossa, meu Deus do céu Você é forte Caraca Tá, vamos ativar então 1, 2, 3 e Dale Foi Nossa, olha o que eu ganhei na mão Nossa, o teu ficou até musculoso, Johnny Mas ficou brabo, filho Olha lá O meu apareceu na caixola aqui, né Mas eu ganhei um Uma shuriken muito louca Tá, mano Mas ficou muito da hora Muito da hora Tá, e agora A versão 4 do Kakashi 1, 2, 3 e Que é a completa, gente Nossa Nossa, olha lá, Paulinho Caraca Mano, Johnny Muito zica, velho Seria bom se pudesse voar, né, mano Então, velho Ia ser muito louco se conseguisse voar Mas, velho Só de a gente já ter aqui, ó Já tá muito zica, velho Fala que não Fala que não Olha que da hora Nossa, tá muito zica, velho Mano, tá muito zica, velho Muito zica Tá, deixa eu tirar aqui então E vou tomar ali um leitito aqui Pra parar o As paradas aqui Calma aí Deixa eu perder tudo aqui Dá uma tristeza quando eu perdi tudo Ó, o Johnny já ativou aqui o primeiro dele Do Itachi, certo? Certo Então, eu vou ativar o do irmão dele Que é o Sasuke Vamos ativar aqui, gente, ó 1, 2, 3 e Ativei Olha lá, o meu é diferente Tá vendo, Johnny? Ele tem uma mãozinha É porque o Sasuke só usa essa mãozinha É, velho Olha que da hora E meu olhão aqui, ó Bonitão Deixa eu ver o teu olho O Sasuke já viu mais zica, né, mano? Com o olho dele É verdade, né, mano? É porque ele é um dos principais, né? Ele é o segundo principal no rolê, né? É, o Mangekio dele é o mais bravo também É verdade Tá, vamos lá então Nossa, parece que eu tenho mais vida Com o do... Eu tenho 4, velho Peraí, deixa eu tomar aqui o leite Pra gente ver Deixa eu ver aqui, calma aí Caraca, é verdade, eu acho, hein, mano? Eu tô com 4 barros de coração nesse aqui Peraí, deixa eu ver Esse aqui parece que eu fiquei mais forte, pô, né? Deixa eu ver É, eu fiquei com 5 barros Ô, louco, filhão Ô, louco Tá, então vamos lá Vamos pro segundo, hein? 1, 2, 3 e... Pum, ativei o segundo Aqui, ó Mas por que o do Sasuke ele tem uma mãozinha aqui no... No funfa, né, velho? Esquisito Ah, o Itachi tem duas aqui, ó É verdade, ó Ô, empresta uma aí, Jory Eu tô faltando uma aqui, mano Não, velho, ó Não Mas, velho, olha isso, mano Tá muito per... Ô, sem zoar mesmo O cara manjou, velho O cara manjou Parabéns pelo criador Não, não Parabéns mesmo, velho Tá, vamos ativar então a versão 3, Jory 1, 2, 3 e... Pum, foi Ó, aqui eu já ganhei o... A minha besta aqui, ó Ah, você ganhou a besta com... Com os amaterazinhos do lado É, fi Olha lá, ó Amaterazos e também o... Eu não lembro o nome daquela... Daquela paradinha preta ali, ó Que é tipo um... Uma lança Eu não lembro Mas, mano Muito louco Muito louco Deixa eu ver o teu Você já tá com... Caraca, você tá com a espada lá que rouba alguma coisa que eu não lembro E também está com o seu... Coisazincão aqui, ó Escudão, é Tá E, mano, eu tô muito forte Tá Sasuke 4 agora E você, Itachi 4 1, 2, 3 e... Foi Ativei Nossa, olha aí, Johnny Bum Caraca Mano, o teu... O teu nessa versão, acho que ele fica o mais da hora de todos, velho Ah, mas esse daqui, ô Paulo Esse aqui foi o 3 que eu acabei de ativar Ah, você ativou errado, então? É, eu ativei errado o outro... Esse daqui que era o 4, ó Ah, tá, entendi Ah, é realmente, né? Ah, eu achei ativado errado, é Verdade, verdade Tá, vamos pro último então, mano Vamos pro último que esse vídeo aqui já tá gigante, velho Vai Pum Ativei aqui Nossa, olha que louco Na real, gente Você tá assistindo até agora, velho Não deixou o likezão ainda, velho Por favor, deixa like, mano Deixa like Que isso aqui tá muito louco Hum O do Itachi, ele tem um zóio lá em cima Meu, meu É então, isso que eu reparei, velho Tá meio torto, ó lá É então Eu acho que tomou um soco na cara, provavelmente, velho Ai, olha o meu olho, olha o meu olho Eu não tinha reparado Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, esse aí já fica com o Riner Sharingan, filho Exato, velho Caraca, muito louco Tá, deixa eu tirar então E agora eu vou mostrar o último Gente, não vou nem tomar leite lá, velho Porque, meu Deus do céu, demora muito Ó, vamos lá Olha o tanto de coisa que eu tenho de costeleta Ó, mas o rosto fica por conta do... Nossa, olha o rosto Que é o Edu Tensei lá Olha o rosto, velho Caraca Muito da hora, velho Muito da hora Tá, vamos ativar então aqui o segundo O segundo Esse aí Esse aí é brabo, esse aí é brabo Esse aqui é quando ele fala Você que é com o Suzano Osso e sem Suzano Osso Osso e Suzano Osso É, filho Tô falando, filho Tô falando Tá, deixa eu pegar aqui, ó Esse aqui é do Madara Tá Agora, vou pro três aqui Que eu fico com duas caras, né Dois rostos no cara É, nossa Ô, eu achei isso muito brabo, velho Ó, o zumbi aí, pô O zumbi nem me dá dano Dá não? Ah lá Nem me dá dano Mano Caraca, que zica Fraco, fraco Fraco Te falta ódio Li falta ódio Vai Um, dois, três E vamos ativar aqui então O quatro Versão quatro Olha isso aqui Peraí Vamos deixar o Creeper estourar Nossa, peraí Eu dei um tapa Eu dei um tapa Esqueci que eu era muito forte, velho Deixa eu colocar o negócio aqui, Paulinho Vê se você consegue dar dano Ok Vai Nossa Mano, é muito feio É engraçado Muito feio, velho Tá, então eu vou partir pra última versão, mano Nossa Que, na minha opinião, é o Suzano o mais top que tem, velho Na minha opinião, tá, gente Só pra constar Mano, olha meu olho Mano Caraca, velho Muito louco, velho Muito, muito, muito louco Olha lá que da hora, velho A junção de tudo, mano Fica muito da hora, gente Mas agora que a gente já mostrou meio que tudo que a gente tinha que mostrar Só falta os dois Os três últimos jutsus, né, Johnny Que é tanto o do Naruto, que eu queria mostrar por último E também, aqui, ó A mil palmas, mano Eu vou mostrar a mil palmas primeiro Vai Um, dois, três e Nossa, Paulinho ficou Caraca, velho Olha pra mim, mano Mano, mano Muito zica, Paulinho Muito zica Bate-me Deixa eu ver Muito zica, velho A gente bater? Coloca o Suzano Coloca o Suzano do coisa aqui, ó Toma Ah, não, peraí Pega o do 5 aqui, o do Sasuke Vai Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, set Ganhei sete coisas de vida Deixa eu ver se você tanca Vai Coisa de vida Nossa, Paulinho, você leva três barras de coração Me dá um tapa pra você Nossa, meu Deus do céu Você arrancou uma, duas, três, quatro Quase quatro e meia, velho De coisa Mas, mano Olha que da hora, velho Que da hora, velho Eu acho que isso aqui não tem nem no Naruto normal, Johnny Eu acho Não tem, não tem, mano Caraca, velho Que zica, velho Não é real mesmo Tá, deixa eu tirar aqui, então Gente, vamos tirar Eu não fiquei parecendo um pavão gigante, Johnny? Deixa eu tirar aqui E Agora Pra quem eu curte o Naruto Nossa Que louca, velho Que louca Olha isso, velho Nossa, mano Muito louco Muito louco Você fica com Você fica com moda aqui embaixo também, hein, filho É, olha lá Caraca, filho Fiquei muito louco Muito louco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Barra de coração Deixa eu te dar um tapa Quase de vida? Ah, você tirou três barras Tá Me bate Eu não consigo Ai, conseguiu Caraca Acho que é porque a gente fica grande Mano, imagina uma batalha Olha aí Você nessa moto E eu nesse modo aqui, ó Tá ligado? Aí eu aproveito e faço isso aqui também, ó Tá ligado? Aí o cara já começa a roubar O cara já começa a juntar um tanto Olha lá Nossa, mano Que louco Mas, ó, Johnny E se, por exemplo, visse um Otsuk-suki Ó, eu acho que eu falei certo Otsuk-suki Tá ligado? Pra batalhar com a gente Moda ricordou Moda ricordou E a gente precisasse utilizar nosso poder junto, hein Tipo a curando com o Suzano E se eu falar que tem aqui no mod, rapaziada Tem mesmo? Um, dois, três e Brrr Nossa Olha o meu olho, Johnny Deixa eu ver, deixa eu ver Peraí Peraí que eu Ah, é que tá com o modo Tá com o modo do Sasuke lá O Monkey que eu cheguei É, exatamente Olha lá Tá com o modo Só que tá roxo, parece, véi Tá roxo? Deixa eu dar uma olhada Eu acho que tá É, não, é porque Não sei, véi Eu não sei, mano Mas eu fiquei, acho que, mais poderoso Eu tinha sete de coração, né Agora tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, véi Realmente Eita, você me bateu? Não, não Eu fui com o Ender 2 Mano, mas olha como que eu fico louco, véi Na real Mano, isso aqui, na minha opinião Ele nem me deu dano, Johnny Não deu? Nem me deu dano Mentira Tá, vamos fazer o seguinte então Como prometido Vamos fazer uma batalhinha aqui, ó Escolhe o modo Eu já peguei aqui o modo que eu quero Tá ligado? Já peguei aqui o modo que eu quero Tudo mais Você quer algum desses aqui que eu utilizei agora? Ah, não Não precisa, não precisa Tá, então eu já escolhi aqui o modo Juntamente com esse aqui Eu não sei se dá certo colocar os dois juntos Ah, não dá certo Não dá certo Não dá? Ah, não dá Nossa Que sacanagem Mas eu já escolhi aqui, hein Ô Paulinho, deixa eu falar pra você um negócio Hum E eu tava usando o Susanoo, né E aí eu acabei colocando o... O olhinho, né Do Rinei Sharingan Por cima Aham E eu tô com Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Barres de vida Nossa, então tá zica, velho Ué, deu certo então Às vezes é o que eu não soube fazer Mas tudo bem, Johnny Tá preparado aí então pra gente fazer uma batalhazinha? Tô pronto Tá, então deixa eu pegar minha sabe errada aqui, ó Que suga chácara, né Aí, ó E vai Três Dois Um Partiu, Johnny Tchau, meu irmão Vambora, vambora Sem correr, sem correr, filho Sem correr Meu Deus Eu acho que quem bateu primeiro ganha Nossa Arrebentei, velho Arrebentei Não dá muito dano, velho Não dá, velho Caraca Sabe o que você podia ter feito? Ah Você poderia ter pegado o modo do Guy, velho Ah, é verdade Era um tapa só Uns portões, tá ligado? Vai, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, cadê aí Eu acho que eu perdi ele, ó Deixa eu setar ele aqui, ó Ah, você perdeu Barra give É Opa, nossa Escreve gove Barra give Arroba s Aí eu coloco É Portal Não lembro Coloca gates Eu acho que é gates É que aqui tem Ah lá, é portal, ó É só eu ir lá pro oito portões Olha Calma aí Aí, ó Toma aqui, cola aqui Vamos fazer um teste Cadê? Coloca sua vida no... O meu já tá no máximo O meu tá no máximo aqui Aham Vai Três, dois, um E bora Vamos ver, velho Mano Nossa, meu Deus Quantas de vida Mano, você vai começar a dar vida com um tapa Nossa, eu vou morrer Eu acho que eu só te batei Porque você não conseguiu me acertar, velho É, eu consegui É muito, muito bugado Ele é muito punk, velho Quer ver? Cadê? Usa aqui, ó Usa esse aqui Que eu vou usar Esse aqui, velho Deixa a vida regenerada Oito portões Mano, regenera muito rápido aqui minha vida também, mano Vai, Paulinho Vai Três, dois, um E bora Nossa, é muito rápido Caraca, eu errei Eu errei, velho Calma Nossa, um tapa, velho Caraca, velho Meu Deus do céu Mas, gente Seguinte Esse vídeo aqui pegou 35 minutos, entendeu? Então, se você curtiu Deixa muito likezão Se inscreve aqui no canal Fechou? Um forte abraço E é nóis, gente Falou e tchau Tchau Tchau.